O presidente Michel Temer recebe apoio de empresários do agronegócio e se compromete a buscar investimentos fora do país e novos mercados para os produtos brasileiros. Produção maior com menos desmatamento na Amazônia. Brasil avança na preservação da floresta. E ainda, um cartão de banco para diminuir a burocracia na gestão de recursos do ensino público. Mais mobilidade. Vamos conhecer a Via Expressa, que vai ajudar a melhorar o trânsito e o transporte público no Rio de Janeiro, não só nas Olimpíadas. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Entidades do setor agrícola manifestaram nesta segunda-feira apoio ao governo do presidente em exercício, Michel Temer. Foi durante um fórum de negócios do setor realizado em São Paulo. O presidente agradeceu o apoio e reafirmou a importância do agronegócio para a economia do país. Na abertura do fórum Agribusiness, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e destacou a importância do setor e a necessidade de estimular o investimento estrangeiro no país. Não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então, o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. O presidente lembrou a importância da reunificação do país. disse que, enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e defender o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E, ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas, para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça. Portanto, é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam que é importante investir no Brasil. O presidente Michel Temer também lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente do governo, como a reaproximação entre o Executivo e o Legislativo, que permitiu, por exemplo, a aprovação da desvinculação das receitas da União, a DRU, um mecanismo que dá mais liberdade para o governo administrar o orçamento e também a aprovação da nova meta fiscal. Temer ainda destacou a renegociação da dívida dos Estados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é, é estabelecer uma conexão, Turra, entre o Executivo e o Legislativo, porque no Estado Democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado Autoritário, não. Você ignora o Legislativo, onde está a representação popular. No Estado Democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio é do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. E o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. E como você viu aí o presidente Michel Temer dizer, o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira. Nossas exportações já alcançam quase 7% do mercado mundial. A meta agora é chegar a 10%. Aumentar a participação do Brasil no mercado internacional de produtos agropecuários de 6,9% para 10%. Esse é um dos objetivos do governo para os próximos cinco anos. No Fórum Global do Agronegócio, em São Paulo, o ministro das Relações Exteriores destacou a importância do setor para as exportações do país. Basta dizer que 40% das exportações brasileiras vem daí. E esse setor tem 20% da produção no Brasil. Portanto, ele contribuiu o dobro do seu peso na questão do comércio exterior. Ajuda a evitar crises de balanço de pagamentos e ajuda também a segurar a inflação, sobretudo em relação ao que acontecia décadas atrás. É um setor que se modernizou e que ainda pode avançar muito. Para aumentar as exportações, o governo está mapeando mercados que podem ser ampliados. O ministro da Agricultura destacou os países asiáticos, que concentram grande parte da população mundial e, por isso, podem ser grandes compradores nos próximos anos. Nós temos que olhar os mercados potenciais, aonde é que nós vamos trabalhar, aonde nós vamos vender aquilo que estamos produzindo. É só dar uma olhada onde está esse círculo, o sudeste asiático, e ali vive 51% da população mundial, tem 19% do PIB, 18% das terras disponíveis, portanto, é muito pouco para aquilo que eles precisam e também muito pouca água. Enquanto o consumo deles, hoje, é 28% das aves, 20% dos bovinos, 31% dos lácteos e 37% do açúcar vai para essa região. Então, penso eu e tenho atuado já como ministro dessa área e vou continuar focando esta área, que é a área que vai nos dar suporte para vender aquilo que nós temos. O ministro também falou sobre a distribuição de terras no país e citou indígenas e movimentos rurais. Segundo ele, o Brasil conta hoje com 9.255 assentamentos, com 969 mil famílias assentadas, e que o governo quer incluí-las no mercado agrícola. A grande maioria desses não tem documentos. Eles não foram emancipados, portanto, eles não fazem parte do processo produtivo, eles não têm direito a acesso a banco, eles não podem participar de programas de integração, quer seja com o JBS, BR Foods, com o Marfrig, qualquer um desses, Seara, qualquer um desses que tenha esses programas de integração, esses agricultores não podem participar porque eles não têm documento. Eu levei isso ao presidente Temer há poucos dias atrás, ele já deu o start de que nós devemos correr e emancipar, chama-se emancipar, entregar o título para essas pessoas, para que elas possam participar dos programas que vêm pela frente. Esse movimento, eu tenho certeza que ajudará o Brasil a sair da crise, porque nenhum dos processos produtivos brasileiros, que não seja a agricultura ou agronegócio, fará tão rapidamente um aumento e uma oportunidade para o Brasil ser essa crise. E um dos desafios do país é aumentar a produção agrícola sem ampliar o desmatamento. Neste mês, completa 10 anos a moratória da soja, um acordo entre sociedade, indústria e governo que proíbe o comércio de soja produzido em áreas desmatadas da Amazônia. Além do comércio, também são proibidos o financiamento e a aquisição de grãos plantados a partir de 2008 em áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Para Gabriel Lui, do Ministério do Meio Ambiente, a moratória é um instrumento efetivo de combate ao desmatamento na área. A gente tem um compromisso firmado tanto pela sociedade civil quanto pelas organizações produtivas, mediado pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem demonstrado resultados muito efetivos no sentido de não permitir mais a comercialização de soja plantada na Amazônia a partir de 2008, de áreas desmatadas. Então, foi um instrumento fundamental para a gente demonstrar a possibilidade de que a proteção do meio ambiente e a produção agrícola são viáveis na Amazônia. Desde o início da moratória, o cultivo da soja na Amazônia aumentou em mais de 2 milhões de hectares. Mais de 98% da área está alinhada com a iniciativa. A grande mensagem que fica é que é possível produzir na Amazônia de forma viável, de forma sustentável, sem a gente levar o desmatamento para novas áreas. A gente já tem uma quantidade enorme de áreas abertas, a gente já tem cerca de 20% da área da Amazônia desmatada, cerca de 50% da área do Cerrado desmatada, que é mais do que suficiente para a gente expandir a produção agrícola no Brasil. Nesses 10 anos, o pacto ajudou a mudar a imagem do agronegócio brasileiro. Embora a produção de soja tenha aumentado 200%, o desmatamento caiu. Para o gerente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, isso comprova que é possível produzir sem desmatar. Este pacto foi muito importante para mostrar a boa imagem do agronegócio brasileiro na Europa e mostrar que é possível produzir com a conciliação dos recursos naturais. A fiscalização do desmatamento na Amazônia é feita por satélite e auditada pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área cobre 76 municípios nos estados de Rondônia, do Pará e de Mato Grosso, onde são cultivados 98% da soja da região. A partir deste ano, também serão monitorados os estados do Amapá e Roraima. E todo esse esforço vem dando resultado. O índice de desmatamento na região amazônica caiu na última década. A meta agora é desenvolver novas ações para incentivar ainda mais a conservação da floresta. A maior floresta tropical do mundo vem sofrendo menos com o desmatamento. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o ritmo desse tipo de degradação na Amazônia legal caiu mais de 70% em 2015, na comparação com 2005. O resultado já se aproxima da meta definida para 2020 no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de reduzir em 80% o desmatamento na região até lá. O planejamento articulado entre a União, estados e municípios, a fiscalização e o uso de tecnologias para o monitoramento da vegetação estão entre os fatores que têm contribuído para esses resultados. O Brasil está com uma articulação muito importante, gerando instrumentos que, no nosso entendimento, serão muito eficientes, não só nessa separação do que é desmatamento ilegal, daquilo que é supressão legal, mas também como formas de nós podermos elaborar para a próxima fase, pensar em um novo eixo, talvez, de incentivos econômicos, que talvez até desincentivem o proprietário rural a fazer a supressão legal. A taxa de desmatamento caiu de 19.600 quilômetros quadrados por ano na Amazônia legal em 2005, para cerca de 5.800 no ano passado. O nível de 2015 é o terceiro menor já registrado. Já no Cerrado, que é o segundo maior sistema ambiental do país e que ocupa mais de 20% do território brasileiro, o planejamento para a conservação desse bioma envolve, além do combate ao desmatamento, ações para controle das queimadas. Considerado o bioma caixa d'água do país pela grande presença de nascentes, o ecossistema está, de certa forma, acostumado com o fogo. Por isso, o plano de ação para o Cerrado, além de prever ações para a queda no desmatamento, estimula o chamado manejo do fogo, as queimadas controladas. No Cerrado, o fogo é um problema quando ele é mal usado, porque ele é necessário no Cerrado. Essas duas frentes de atuação são importantes. Manejar o fogo, usar o fogo para evitar grandes incêndios e diminuir o desmatamento. E o desmatamento também vem caindo no Cerrado. A redução foi de 58% entre a média registrada de 2003 a 2008 e o ano de 2010, o último dado disponível. O nível está dentro da meta para o bioma, que é uma queda de 40% até 2020. Começou a valer neste domingo a nova regra para os rótulos dos alimentos. Agora, todos os produtos devem trazer claramente na embalagem se existe na composição algum ingrediente que possa causar alergia. Todos os fabricantes têm de informar os 17 principais alimentos que causam reações alérgicas, como ovo, peixe, amendoim, soja e leite. O alerta deve ser feito quando o produto tiver um ingrediente, derivados dele ou apenas traços do alimento que podem provocar alergia. A medida foi tomada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, depois da mobilização de pais de crianças alérgicas, que enfrentam dificuldades para identificar que alimentos os filhos podem consumir. Escolas públicas de todo o país vão ganhar uma ferramenta para ajudar a acabar com a burocracia e facilitar a gestão. Um cartão bancário. Com ele, os diretores vão poder fazer toda a movimentação financeira dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Nesta escola do Distrito Federal, o armário ficou pequeno para a quantidade de material pedagógico. Quebra-cabeças, alfabeto de madeira, tudo comprado com recursos do programa Dinheiro Direto na Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Para que o aluno não fique só no quadro, ele tem que ter um material concreto para que ele aprenda, para que ele desenvolva melhor, para que ele saia do abstrato, do concreto. Do armário para o pátio da escola e para a sala de aula. Os materiais são utilizados por mais de 800 alunos. Eles aprendem brincando. Eu estou aprendendo a escrever, ler, estou aprendendo tudo. Além dos brinquedos pedagógicos que a Catarina e os seus colegas de classe usam nas atividades em sala, os recursos do programa podem ser utilizados na compra de livros, material de limpeza, além de pequenos reparos na estrutura da escola. Para administrar essas despesas, as escolas agora vão receber um cartão. A nova ferramenta foi lançada pelo governo federal na última semana. Esse cartão tem um saque limitado por dia, 800 reais, e um limite mensal, vamos dizer, em média, 2 mil reais. Quando ela acaba de fazer essa movimentação, com o extrato do Banco do Brasil, que registrou todas as operações de compra que ela fez, praticamente a prestação de conta financeira desse recurso está pronta para ser encaminhada para os órgãos de controle. Inicialmente, o cartão será testado em 26 escolas, para depois ser ampliado gradualmente para todo o país. A escola de Giselda é uma das escolhidas para fazer o teste. Nós temos que ter o orçamento, nós temos que ter o menor preço, e a gente corre atrás disso. E às vezes, onde tem o menor preço, tem toda a documentação necessária, mas não aceita o cheque. E com o cartão ele vai aceitar. Então, eu acho que vai facilitar muito. Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Rio de Janeiro ganha novos equipamentos para melhorar a mobilidade urbana. A Via Expressa Transolímpica é uma dessas novidades. A promessa é reduzir em mais da metade o tempo de viagem entre a Vila Militar de Deodoro e a Barra da Tijuca. A Via Expressa Transolímpica já nasce de olho no transporte público. Das três faixas em cada sentido, uma é exclusiva para os ônibus do BRT. O corredor exclusivo do coletivo tem 26 quilômetros de extensão que passam por 11 regiões da cidade e dois novos túneis perfurados. O prefeito da cidade fez a última visita antes da inauguração, prevista para o próximo sábado. A previsão é que com o BRT, o tempo de viagem dos dois extremos, que hoje é de aproximadamente duas horas e meia na linha de ônibus comum, possa durar em torno de 30 minutos. O acesso do público geral às áreas de competição dos Jogos será feito exclusivamente por transporte público. E o BRT Transolímpico vai fazer a ligação direta entre duas regiões esportivas, a da Barra da Tijuca e da Vila Militar de Deodoro. Durante o mega-evento, as vias expressas autorizadas para carro só serão utilizadas pelas famílias olímpicas e pela equipe credenciada. Segundo a Prefeitura, os serviços regulares do BRT não serão afetados durante as Olimpíadas. A expectativa é que 27 mil pessoas utilizem o transporte durante os horários de pico do evento. A ideia é abrir para o uso da população em geral, antes mesmo das Paralimpíadas, no final de agosto, assim que se encerrarem os Jogos Olímpicos. Esse BRT vai ser aberto à população e a via também aberta totalmente à população a partir do dia 22 de agosto. A partir do dia seguinte da Olimpíada, já na Paralimpíada, já vai estar aberto totalmente para a população. A via expressa também deve ser aberta ao público depois do dia 21 de agosto. A linha conta com um trecho sobre concessão que vai cobrar pedágio dos veículos particulares. O valor ainda não foi definido, mas deve ficar em torno de 5 reais e 10 centavos, que é o preço praticado em outra via expressa municipal, a linha amarela. As obras do BRT da Transolímpica foram iniciadas em 2012 e contam com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social de cerca de 2 bilhões de reais. E enquanto tudo vai ficando pronto, a tocha olímpica segue seu caminho para o Rio de Janeiro. Hoje ela está no Rio Grande do Sul, passou por São Miguel das Missões, Santo Ângelo, Ijuí e Cruz Alta. Amanhã o símbolo dos Jogos segue para Encantado, Lagiado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, no centro do estado. Então, vamos conhecer um pouco de Santa Maria e ver por onde a chama olímpica vai passar na cidade. Ela está no centro do estado, no coração do Rio Grande do Sul, como se diz por aqui. A cidade de Santa Maria foi pioneira na história ferroviária do país e do Rio Grande do Sul. Nos anos 1880, já comandava o tráfego de trens que cortavam o estado. No Largo da Locomotiva Teotônio Vilela, aqui onde eu estou, está uma das máquinas mais antigas da cidade, que trabalhou no auge do período das ferrovias. A Praça da Locomotiva está no roteiro da tocha olímpica na cidade gaúcha. Outros locais históricos de Santa Maria também fazem parte do trajeto do símbolo olímpico. O tradicional monumento ao gaúcho, a Vila Belga, projetada no início dos anos 1900 para abrigar os funcionários da companhia belga que construiu as ferrovias da região. E queremos aproveitar a passagem da tocha aqui para mostrar Santa Maria também como um destino turístico relevante para o Brasil. A tocha olímpica também vai passar pela Universidade Federal de Santa Maria. E é lá que está um dos laboratórios mais avançados do país para simulação esportiva. Ele foi construído com recursos do Ministério do Esporte e serve para testar a resposta corporal dos atletas em situações com variação de temperatura e oxigênio, por exemplo. É possível, por exemplo, simular um ambiente de temperatura da Antártica, porque o laboratório possibilita baixar a temperatura até menos 40 graus. É possível aumentar a temperatura até mais 50. Os aparelhos registram a resposta do corpo durante a simulação e com os resultados, os atletas podem aprimorar os treinamentos. Eu posso ver se realmente o treinamento físico que está sendo aplicado para a minha categoria está sendo eficaz. O percurso da tocha olímpica em Santa Maria tem mais ou menos 12 quilômetros. 59 condutores vão carregar o fogo olímpico pelo circuito que termina aqui na estação ferroviária. E no local, símbolo da cidade, vai acontecer a festa para celebrar a tocha. Os atletas da cidade já se preparam para participar da programação. Givago Ribeiro vai ver o irmão Gilvan conduzir a tocha. A dupla da canoagem é campeã internacional e graças ao bom desempenho é beneficiária do Bolsa Atleta, um programa do Ministério do Esporte em que os esportistas recebem um auxílio financeiro para que possam se dedicar aos treinamentos. Nós começamos a fazer parte do programa em 2007, logo após a participação nos Jogos Pan-americanos. Foi, sem dúvida, uma das coisas que mais nos auxiliou a continuar no esporte. Passamos por diversos momentos dentro da seleção brasileira, por dificuldades financeiras, e o Bolsa Atleta foi o que nos manteve no esporte. Pular de um trampolim, lado alto e com precisão. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história de César Castro, atleta olímpico brasileiro de saltos ornamentais. Os saltos ornamentais são um esporte muito plástico e muito rápido. A nota 10 não é fácil. Foram necessários hoje 22, 23 anos de saltos para conseguir esse 10 uma ou duas vezes. Meu nome é César Castro, sou natural de Brasília, atleta de saltos ornamentais, especialista no trampolim de 3 metros. Tive a minha primeira participação olímpica em Atenas, em 2004, a segunda participação em Pequim, em 2008, e a terceira em Londres. Treinando agora para chegar no Brasil em 2016. A minha vontade de participar dos Jogos Olímpicos é a mesma. Sempre quando eu estou naquele dia mais desanimado, que é normal um dia você estar mais disposto, outro nem tanto, eu procuro sempre pensar na Olimpíada, nas experiências que eu já tive no passado, para poder chegar bem, para poder conseguir aguentar o ritmo do treino. A minha rotina de treino, eu divido sempre em duas. A parte do ginásio, onde eu faço a preparação física, a flexibilidade, os movimentos no trampolim no seco, e a parte na água, que é a parte da competição. Na hora que eu subo no trampolim, eu procuro olhar para a ponta do trampolim, pensar só no que o técnico pede. Então, assim, o movimento está tão repetido, a exaustão, que ele está no automático. Aquele momento ideal, é quando você chega para competir, você consegue deixar a coisa fluir, o salto sair naturalmente, sem pensar demais. Então, é respirar fundo, e saltar o que treinou nos últimos seis meses, um ano, ou quatro anos. Aquele momento que entra na água, é um momento bem interessante, quando afunda, o barulho da bolha, do salto subindo. Mas quando a gente começa a subir, a gente já começa a perceber o barulho da torcida. É aquele momento que comemora, que sai da água, abraça o treinador, agradece a torcida. Aquele momento que paga todo o sacrifício do dia a dia do treino. competir em casa, é claro que tem um pouquinho diferente. Você ter uma torcida toda torcendo, te apoiando, é muito diferente. Tem que estar com a cabeça boa para pegar essa energia da torcida e usar a seu favor. hoje eu sou um atleta experiente, tenho a experiência de uma final olímpica, de uma semifinal olímpica, e de ter sido eliminado na primeira fase. Eu espero que tudo isso possa me ajudar a chegar bem em 2016. E eu acho que o Brasil tem todas as condições de fazer bonito na Olimpíada do Rio. Faltam 32 dias para os Jogos Olímpicos e 65 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR. Somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto